Eu não vou mesmo, não. Eu vim de lixo mesmo, que eu não vou pagar a juçara me escondida no lixo. Tá bom? E depois a gente faz aquele negócio. Adoro o fio terra. Ai, meu Deus do céu! O que foi? O que foi? Tá apertada? Eu? Apertada? Depois de 13 filhos é ruim, hein? Igual das cuecas, toda dispensada. Não, não, tô falando apertada, assim, de querer ir no banheiro fazer um xixizinho, né? Não, essas calças legend, né? Porque elas ficam assim... Aí elas viram calça batom, né? Marca os lábios. Ô, meu Deus do céu! Ai, eu não faço porque eu tenho vergonha da minha pata de camelo! Eu tô adoro fazer uma cirurgia íntima pra reduzir, mas tô sem dinheiro, sabe? Ah, falar em dinheiro, gracinha, dá pra adiantar algum aí que eu tô duro? Esse era meu sonho, mocinha. E adiantar minha vida sexual pra cacete. Moleque, tá preguiçoso, hein, mocinha? Ô, rapaz, não se mete aqui, não. Tá rindo do quê? Ele fica te metendo aqui na cabeça? Ó, ó, a instituição não vai ficar fiado não, hein? Não, não, eu vou pagar. Ai, falando de fiado preguiçoso, tu sabe de Maicon? Ih, não trabalha mais aqui não, hein? Não trabalha mais aqui? Aposto que ele deu em cima de você, né? Eu já falei pra ele, onde se ganha o pão, não se come a linguiça. Não é porque o Frave tem esse bração gostoso que ele tem um peito que é coisa, que é um quadruço difícil que ele tem, que parece que ele carrega um drop de bala no bolso. Eu falei, porque na vida respeito é tudo. Não foi isso não, ele que pediu demissão. Ah, ele pediu demissão, né? Pediu demissão. Eu já não baixo, tô cheio de dívida, lá em casa só tem vagabundo. Ei, 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 vagabundo não, porque eu tô procurando emprego, só que eu não acho, né? Então tá procurando no bar, porque tu vive aqui. Olha aqui, Graça, acho que você não sabe, mas o nosso país tá passando por uma crise muito grande esse ano, tá bom? Ah, esse ano os outros 12 que tu tava desempregado é o quê? Não, não, olha só, relaxa, relaxa. Ele saiu por um emprego melhor. Foi um troço aí do governo que ele arrumou. Ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Fiquei muito feliz também por ele. Eu não tô feliz, não tô preocupado, cara. Gente, governo, só tem gente que não presta, é barra pesada. Isso é verdade. Meus filhos é tudo, mas meu filho é honesto. É. Eu vou falar com o Maicon, ai, eu tô muito nervosa. Calma. Meu Deus. Maicon. 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 Ma... Quem que é esse? Vanessu. Ah, é o Vanessu da Mata. Eu também sou da Mata, que eu sou de Oxosse, tá bom? Tudo bom? Minha mãe é essa. Eu sou a mãe dele, pode sair, tá bom? Já comeu o que tinha pra comer, pode ir embora. Ele não entende o que eu tô falando? Amor, melhor você ir embora. Depois a gente conversa. Vou ter que fazer... É mímica pra você? Vai. É, Vanessu. Vanessu da Mata. Eu sou. Sai. Sai. Vai, vai, vai. Sai, porra. É demorado. Ah, vai, Will Smith. Vai, pode ir. Pode ir. A porta da rua é a cervejinha da... Não pode falar porque é figuração. Lindo, né? Olha aqui. Eu quero saber que historinha é essa de estar trabalhando pra governo. Ei, que isso? Pra que isso? Baixa o tom, senhora. Fala mais baixo, por favor. Não pega bem essa gritaria perante os nossos vizinhos, mãe. Tô esquecendo que tá na favela. Só tem uma coisa que hip-hop faz mais do que filho, é gritar. Ô, mãe! Olha aqui, mãe. Depois que o Maicon arrumou esse emprego, ele não quer mais arrumar a cama dele, passar o pão de chão na cama dele, passar o pão no vaso na varoça. Olha aqui, ó. Tu vai lavar a porra da tua louça, tu vai arrumar o teu quarto. Querida, não vou, não. Porque agora eu vou estrelar a nova campanha do governo na TV, amor. Finalmente, não vou, não. Essa senhora vai ser mãe de uma celebridade. Meu Deus. Vai arrumar o quarto pra ele? Vai lavar a louça pra ele, sim. Cade aqui, ó. Porque ele é uma celebridade e você é um ser comum. Quer dizer, comum tu não é até um ser.